Saudações amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, onde todos os dias nós trazemos vídeos onde falamos de moedas, né família? Falamos aqui de características físicas, trazemos aqui de estados de conservação, falamos de variantes e uma abordagem completa dos materiais numismáticos mais vistos. Pessoal, é o seguinte, quem não viu o nosso vídeo de ontem, nosso último vídeo sobre o sachê, o sachê que eu consegui da nova moeda de R$1,00, a nova moeda de 25 anos do plano R$1,00, uma nova moeda comemorativa, eu vou deixar aqui no card, aqui acima. Quando terminar esse vídeo, você confere lá, que está muito legal. E quem não conseguiu a nova moeda de R$1,00 ainda, ainda dá tempo, galera. Até porque foram 25 milhões de unidades e o nosso canal parceiro, né pessoal, está vendendo essa moeda muito barato. Vou colocar aqui o link na descrição, tanto do Facebook lá do cara, como do Instagram. Planeta das Moedas, ok galera? Confere lá que essa moeda está muito bonita, não só essa moeda, como outros materiais numismáticos aí, como cédulas e estrangeiras e nacionais. Ok? Então confere lá. Galerinha, é o seguinte, vocês sabem qual foi a última moeda de prata circulante no Brasil, pessoal? Se essa pergunta cair no concurso público, será que vocês vão saber responder isso? E é sobre justamente essa moeda que a gente vai falar hoje, galera. Pessoal, está aqui a nossa moeda aqui de R$5.000 de R$1.938. Moeda aí da Era Vagas, né? Série Brasileiros e Luxes. Moeda muito bonita, pessoal. Fantástica. Moeda aí muito vista em leilões, né pessoal? Muito linda, né? Essa moeda aqui, muito vista em leilões, como eu falei, né? É uma moeda aí que muita gente compra ela, né? Para completar álbuns, né? Para completar folders. Então é uma moeda espetacular, galera. E essa aqui, pessoal, foi a última moeda circulante de prata no Brasil. Para circulação comum. Ah, Pablo, mas teve outras moedas de prata que foram produzidas. Pessoal, essas outras moedas de prata produzidas no Brasil a partir daqui foram moedas comemorativas. O que elas não circularam para a circulação comum, ok? O Banco Central produzia, mas eram moedas comemorativas. Mas de circulação comum mesmo, essa aqui foi a última, galera. Já pensou você ir numa padaria, né? Comprar um pãozinho e pagar com essa moeda aqui de prata? Devia ser muito engraçado na época, viu galera? Você andar com o saquinho cheio dessas moedas aqui de prata, né? Devia ser muito engraçado. E tá aqui, pessoal. Moeda muito bonita. Ela é uma moeda grande, né? Tem 27,5 milímetros de tamanho, né? Uma moeda que tem bordinho serrilhado. Ela não é de prata 100%, viu galera? Ela já é uma moeda que sofreu misturas, né? Na sua composição. Ela tem apenas 600% de prata e 400% de cobre. Então, é uma moeda que já em 1938 já não tinha uma composição assim de prata pura, né? Mas é prata, né galera? E circulou, né? Mas é uma moeda muito bonita, pessoal. Tá aqui o homenageado, né? O Santos Dumont. Tá aqui seu busto aqui voltado pro lado esquerdo. Tá aqui o dígito do seu nome, né? A inscrição Santos Dumont. E aqui abaixo, né? O monograma, né? As siglas aí do gravador Calmon Barreto. Um C e um B. E aqui nós temos, é, na parte do reverso. Aqui a asa, né? A asa aberta aqui levantando o voo, né? O dígito do Brasil aqui acima. A data, 1938. E o valor, 5 mil réis. Aqui abaixo, o valor aqui, o nome réis tá aqui entre dois pontos. E aqui abaixo nós temos a sigla de outro gravador, né? O Walter Toledo. O W e o T. Moeda espetacular, galera. Essa moeda, ela é muito bonita. Tá com brilho aqui bem bacana. Essa aqui ela tá de soberba pra flor de cunho, né, galera? Tem alguns riscos aqui no seu corpo, né? Na sua superfície aqui do relevozinho do rosto do Santos Dumont. Mas tá muito bonita. Lembrando sempre que é uma moeda que possui reverso, medalha, ok, pessoal? Ou seja, o seu reverso vai estar sempre no mesmo sentido do seu anverso. O que é característica aí bem comum nas moedas comemorativas aí dessa série Brasileiros Ilustres. Família, é o seguinte. Se você for procurar essa moeda que os valores dela no catálogo Amigo, você não vai encontrar, ok? Essa moeda que eu acho que aconteceu algum tipo de erro na edição do livro Amigo, não vai ter essa moeda que as informações de valores dessa moeda, ok? Podem pesquisar aí se você tem. Acredito que foi algum erro. A ferramenta que a gente tá utilizando aqui hoje é o livro Bentes, ok? Tá aqui a nossa moeda de 1938, né? 5 mil réis, como eu falei, né? Produzida na Casa Rio de Janeiro. Ela tem prata 600%. Espessura 2,10 milímetros. Uma moeda bem grossa, viu, galera? Rebeça o medalha e bordo serrilhado, né? As duas siglas que ela possui, né? Camão Barreto e Walter Toledo. Ela tem um peso de 10 gramas. É uma moeda pesada, viu, galera? Então tá aqui, né? Uma moeda muito bonita. Ela teve uma tiragem de 994 mil unidades. A nossa aqui de 1938. Eu considero uma tiragem bem baixa, viu, galera? Uma tiragem muito baixa, abaixo de 1 milhão de unidades. Sem contar que muita gente derrete essas moedas, né, galera? Pra fazer bijuterias, né? Prática e bem comum no Brasil. Então eu acredito que essa quantidade já esteja bem abaixo disso hoje. Já que uma moeda aí que daqui 10 anos, né, família? 20, né? Já vai fazer aí um centenário, né? Tá aqui seus valores, pessoal. BC, 10 reais. MBC, 20 reais. Soberba, 35 reais. E Flor de Cunho, 70 reais. Eu acredito que Flor de Cunho seja por aí mesmo, né? Na base de 70 a 90 reais. É uma moeda muito bonita, né? Flor de Cunho, essa moeda deve ser espetacular. Até porque, galera, como é prata, né? Com certeza essa moeda ela vai adquirir pátina. E a pátina, né? É uma cobertura aí que dá uma beleza, uma beleza bem legal nas moedas, né? Principalmente nessas moedas aqui de prata, né, galera? Pois tá aí. Nossa moedinha aqui, Santos Dumont, né? A moeda aqui de 1938, a moeda de 5 mil réis de 1938. A última moeda circulante de prata no Brasil. Agora vocês vão saber responder. Viu, galera? Galera, espero que tenham gostado. Pessoal, deixa o like aí pra tá fortalecendo o nosso canal. Ativa o sininho. Você que não é inscrito ainda, te convido a se inscrever no meu canal. Ativa o sininho, ok? Pra não tá perdendo notificações. Certo? Compartilha esse vídeo com seus amigos se você gostou do nosso conteúdo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.